Para tomar as melhores decisões, as empresas precisam cada vez mais conhecer os seus clientes e os seus colaboradores. Para tratar desse assunto, o Portal HSM convidou o Rodolfo Oll, que é gerente geral da SurveyMonkey no Brasil. Rodolfo, muito obrigada por ter aceito o convite e participar da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria começar te perguntando quais são as ferramentas mais modernas, de que maneira essa tecnologia permite à empresa conhecer cada vez mais e melhor. Vamos começar então pelos clientes, depois a gente fala dos consumidores, tá? Perfeito. Muito boa pergunta. Nós estamos agora vivendo a era do cliente, no qual cada vez é mais importante as empresas conhecerem a fundo os seus clientes. Uma plataforma de pesquisa online pode colaborar com as empresas para coletar dados sobre as preferências, sobre a satisfação dos seus clientes. Então, a internet é uma boa maneira de coletar esses dados. Quais são as ferramentas mais modernas para isso? Olha, como você comentou, eu sou da SurveyMonkey, nós temos uma plataforma muito inovadora que possibilita as pessoas a criarem seus questionários online e publicarem esses questionários na internet. A nossa plataforma possibilita utilizar Facebook, enviar por e-mail os questionários ou usar outras redes sociais para coletar feedback dos seus clientes e seus públicos. Você me dizia antes do início da entrevista que essas pesquisas podem avaliar praticamente tudo em relação aos clientes, né? Por exemplo, a satisfação, pesquisa de usabilidade do site da empresa, pesquisa de mercado. Qual é o feedback dos clientes? Os clientes têm interesse em participar desse tipo de pesquisa? Sim, nós percebemos quando a empresa, as pessoas, de maneira geral, elas gostam de compartilhar seu feedback. Elas se sentem lisogeadas. Então, existem pessoas que estão dispostas a contribuir com o seu feedback. O que a gente percebe que aumenta a taxa de resposta numa pesquisa, a taxa de respondentes numa pesquisa de satisfação é o nível de relacionamento que a empresa tem com os seus clientes. Se for um nível alto, a taxa de resposta vai ser alta. Logicamente, existem outros fatores que impactam na taxa de resposta de uma pesquisa. Além do nível de relacionamento que você tem com os seus clientes, também o tamanho do questionário, quantas perguntas o seu questionário tem, também a questão da relevância da pesquisa para o respondente e também se há um incentivo ou não para que o respondente contribua com a sua resposta. Vocês também usam as redes sociais, por exemplo, o Facebook nesse trabalho. Sim, sim. Na nossa ferramenta é possível os nossos clientes publicarem seus questionários no Facebook. Nós temos um aplicativo no qual a pesquisa vai ficar incorporada dentro da fanpage de nossos clientes. Então, é mais uma possibilidade dos clientes utilizarem suas fanpages para estabelecer um relacionamento duradouro com seus clientes. Vamos falar agora, então, em relação aos colaboradores. As pesquisas podem ser usadas para avaliação de desempenho, satisfação interna, avaliação de cursos. De que maneira este conhecimento dos colaboradores da corporação contribui para que a empresa se torne mais competitiva e mais produtiva? Uma boa pergunta. Existe uma forte correlação entre satisfação dos colaboradores e satisfação de clientes e também sobre o crescimento da empresa. Então, as pessoas, é o principal ativo das organizações. Então, as empresas têm que dar carinho, dar atenção para as pessoas, tomar conta desse recurso. E você entendendo como as pessoas pensam e se elas são satisfeitas ou não com a organização, se elas estão satisfeitas ou não com o estilo de liderança imprimido na organização, e se ela, quais são as competências que ela tem que desenvolver, isso vai ajudar muito a empresa a avançar. Então, uma pesquisa de clima, que é uma pesquisa de satisfação de clientes internos, de funcionários, é importante a empresa saber onde ela está indo bem e quais são as oportunidades de melhoria. E com, a partir desses dados, ela traçar um plano de ação que possa melhorar o ambiente da empresa e, assim, melhorar a produtividade e os seus resultados. As pesquisas, na verdade, são ferramentas, tanto para o marketing como para o RH. Isso. A pesquisa é uma forma de você coletar o feedback dos públicos que você se relaciona. Para o marketing, o atendimento a cliente, você vai levantar informações clientes e potenciais clientes e, muitas vezes, até ex-clientes. É bem interessante, em alguns casos que a gente tem notado, empresas que fazem pesquisas com ex-clientes para saber por que aquele cliente deixou de consumir. E, com esse novo conhecimento, consegue melhorar os seus processos e consegue avançar em seus negócios. Em relação ao público interno, é importante a empresa saber, tanto a satisfação dos seus colaboradores, também saber quais são os gaps, quais são as oportunidades de melhoria do funcionário e, também, avaliar como andam os cursos dentro da organização. E, também, muitas empresas fazem a utilização da pesquisa de desligamento para saber como a pessoa está se sentindo no momento que ela decidiu ou decidiram por ela sair da empresa. Então, também, existem várias oportunidades de melhorias de gestão de pessoas. Você acredita que, no mundo de hoje, é cada vez mais importante conhecer os públicos com os quais uma determinada empresa se relaciona? É muito importante conhecer. Hoje, as empresas têm muitos indicadores financeiros e operacionais. Ela tem que construir uma base de conhecimento da empresa sobre o relacionamento que ela tem, a qualidade do relacionamento que ela tem com vários públicos que ela interage. tanto clientes, como funcionários, como fornecedores, como comunidade, enfim. É muito importante ela saber a percepção desses elos de relacionamento para saber como ela vai se posicionar e como ela pode melhorar os seus negócios. Então, além de indicadores financeiros e operacionais, é importante ter indicadores como a satisfação do cliente, como a satisfação dos funcionários, como a satisfação de parceiros também. Isso ajuda muito a empresa a descobrir novas oportunidades de melhorar e avançar. Tá certo, Rodolfo. E a pesquisa ainda é a melhor ferramenta para isso, então, né? A pesquisa vai contribuir no processo decisório. Muitas vezes, com os dados da pesquisa, você tem condições de tomar uma decisão. Mas, às vezes, a pesquisa vai te alimentar com outros dados que você tenha na sua organização, que pode vir de BI, de IRP, e da sua própria experiência e da sua equipe. A pesquisa vai te ajudar você a tomar uma decisão, mas ela contribui muito nesse processo decisório. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado e eu agradeço aí o Portal HSM. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão. A pesquisa vai te ajudar você a tomar uma decisão.